Olá a todos do canal Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês com muito amor e carinho, tá bom? Um Feliz Natal para todos vocês, tá bom? Quero que vocês deixem um Feliz Natal aí nos comentários, tá bom? Como foi seu Natal, deixa aí nos comentários, como passou com a família e com os amigos, comente abaixo, quero saber como foi seu Natal e também quero saber de onde você está falando, de seu nome, sua cidade, que eu vou mandar um coraçãozinho com muito amor e carinho, tá certo? Sempre aqui, na simplicidade, na humildade, sempre aqui no nosso canalzinho do canal Adriano Araújo, que é feito com muito amor e carinho, tá certo? Bom, galera, e a gente vai falar sobre o nosso querido Chico Museu também, um Feliz Natal ao nosso amigo Chico Museu, um Feliz Natal ao Chaguinha, um Feliz Natal a todos, né? E também Feliz Natal ao seu patonho e familiares, tá certo? Bom, galera, a gente vai falar sobre o seu patonho, né? E cada vez mais a situação dele é grave, né? Ele não consegue mais ficar em pé muito tempo, né? Por conta aí da hérnia, né? Que ele foi descoberto uma hérnia, né? É... Que nem vocês sabem, a hérnia naquele... Assim, eu não posso nem, assim, falar, né? Nos órgãos, né? Vou falar assim, nos órgãos gen, tá certo? Nos órgãos gen, que não pode falar no YouTube também, é um pouco deselegante você falar a palavra inteira, né? Então, com respeito e com carinho, com respeito ao Chico Museu, com respeito ao seu patonho e familiares, eu não vou falar, né? Eu sei que a hérnia no... Na gen, né? G, né? Nos órgãos G, vocês aí já entenderam, né? Infelizmente, né? Tá inchada, a hérnia tem que fazer... É... Não sei se vai fazer o procedimento de cirurgia, né? Que ele não consegue ficar muito em pé, muito tempo, né? Também tem o... A perna dele, que infelizmente, tem aquela ferida na perna, né? E... E nos escritos, né? Muitos comentários, as pessoas falando que a família tem que tomar providência logo, né? Tem que tomar providência logo, já levar ele pro hospital, não esperar, né? E eu creio também que a casa dele em janeiro já vai estar pronta, né? Se eu fosse o Chico Museu, quando levasse ele pro hospital, já aproveitava, já derrubava aquela casa velha, porque não tem condições dele ficar ali dentro, né? Que ele já foi encontrado cobra, já foi encontrado escorpião, e isso é muito perigoso, né? Tanto pra saúde do seu patonho, como é... Na sua vida, né? Porque aquele... Um bicho, a cobra e o escorpião tem veneno. Deus alivie, né? Que a cobra pique, o escorpião pique, o seu patonho, ele venha a óbito. A gente não quer isso. Então, quanto mais a gente se cuidar, quanto mais a gente se prevenir, melhor é. O que é que vocês acham do meu comentário, da minha opinião? Quero saber da opinião de vocês, o que é que vocês acham, se vocês concordam comigo ou não. Desejo todo felicidade a todos vocês, um ótimo final de semana, um ótimo domingo abençoado, um Feliz Natal a todos os inscritos, também quem não é inscrito, né? Um Feliz Natal, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês com muito amor e carinho, e que Deus proteja sempre vocês e os familiares de vocês, com todo amor e carinho, que vocês do nosso canal Adriano Araújo também são pessoas maravilhosas. E também a todos os funcionários do YouTube, que é importantíssimo, a gente não pode esquecer, um Feliz Natal a esses funcionários maravilhosos do YouTube, principalmente.